Olívia vs. Cadu Gold Riquinho vs. Moleque Joe Novo Neivar vs. Davi Pato João Pato vs. Luizinho que grava com o Arnaldinho Isaac Xavier vs. Juninho Manela Gui 11 vs. Sózia do Luva de Pedreiro Se tivesse um X1 entre Lucaneta e Vitor Lô Vai ser só Caneta Se tivesse um X1 entre Dida Futs e Caio Lô Aladdin vs. Pablet Infelizmente